Junto a nós a vida está Ao alcance no momento Na palavra a Deus dá Quando a vida e a vida se encontram O corpo começa a andar Em rumos de liberdade Que fazem a história parar Quando a vida e a vida se encontram O corpo começa a andar Em rumos de liberdade Que fazem a história parar Como luz em meio às terras A palavra vem falhar Nossa mente e nossa vida Toda a gente acarga Quando a vida e a vida se encontram O corpo começa a andar Em rumos de liberdade Que fazem a história parar Quando a vida e a vida se encontram O corpo começa a andar Em rumos de liberdade Que fazem a história parar Um monte ao salento Junto a nós a vida está Ao alcance no momento Na palavra a Deus dá Quando a vida e a vida se encontram O corpo começa a andar Em rumos de liberdade Que fazem a história parar Que fazem a história parar Quando a vida e a vida se encontram O corpo começa a andar Em rumos de liberdade